E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, recebemos mais um acessório pro projeto da Saveiro. Então fique com o vídeo. E aí galera, chegou mais um acessório aqui pro projeto da Saveiro. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que que é. Vou abrir aqui. Ah, é a ponteira. A ponteira da Luzia, que chegou aqui pra nós. De 3.5 polegadas. Top. Daqui a pouco vamos estar colocando lá a nossa Saveiro. É isso aí, deixe seu like e seu comentário. Tchau. E aí Daqui a pouco vamos estar colocando lá a nossa Saveiro. E aí E aí Daqui a pouco vamos estar colocando lá a nossa Saveiro. E aí 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 E aí